Olá meninas, hoje nós vamos fazer um videozinho de rotina da noite com essas três gordelícias de mamãe. Gente, olha como que é a Esmia Branquela, ela fica quase transparente no vídeo. Olha a diferença da cor dela com dessas duas aqui no vídeo, olha. Então gente, agora a noite ela já está tomada banho. Eu tinha até feito um outro vídeo que eu perdi infelizmente por conta da bateria do celular. Eu estou muito revoltada porque vira e mexe eu perco os vídeos que estão super legais. E eu tinha mostrado ela chegando da escolinha, tudo. Tinha dado banho e posto pijama. Claro que eu não vou conseguir fazer isso de novo porque é muito cansativo. E eu já gravei um vídeo hoje, estou gravando esse aqui de novo pra vocês ainda hoje. Então são dois vídeos gravados num dia só, basicamente três porque um eu perdi. Mas vamos deixar de blá blá blá. E vamos à rotina da noite das três gordelícias de mamãe. Bom gente, elas estão brincando aqui com as bonequinhas dela. Olha que fofuro o bebê dela. Olha o bebê da Helena, gente. Que amor que a Helena ganha no Natal, né filho? É, é meu bonequinho. O bebezinho da Isa. Olha só. Eles não são iguais, tá gente? O da Isa e o da Yasmin. O da Yasmin tem a boquinha rindo e o da Isa tem uma carinha mais séria. Põe aqui. Põe aqui. E aqui tem alguns brinquedos. Como vocês podem ver, ó. Elas estão brincando com bonequinhas, umas pelúcias. Então é hora delas brincar aqui. Eu coloco sempre um desenho pra elas estar assistindo que agora deu pau ali na net ali. Eu vou arrumar. E vou deixar elas brincando e quando eu faço um papá. E já já eu volto. Mamãe, mamãe. Oi. Faz uma barraquinha pra gente, mamãe. A gente quer uma barraquinha. Hum, não sei não, hein. Por favor, mamãe. Barraquinha, barraquinha. Gente, elas querem muito que eu monte uma barraquinha pra elas no quarto. Com as barraquinhas. Porque elas tinham até uma, mas o cachorrinho que eu tinha comeu a estrutura da barraquinha. Então eu vou ver o que eu faço pra essas princesas. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, enquanto as meninas estão brincando aqui, eu vou agora montar a mesinha pra elas poderem papá. Vamos lá comigo? Vem! Já arrumei a mesinha pras meninas e tá aqui, ó. O pratinho pra uma, pra outra e pra outra. Hoje tem espaguete, batatinha e carninha. Por isso que tá com garfinho. Aqui tá os babadores, que eu também já separei. E as mamadeiras para tomar suquinho, né, com esse calor, gente. Eu libero suquinho pra elas quase a semana toda. Então, vou lá buscar as gordinhas para vir papar. Amores, o papai está pronto! Eba! Bom, pessoal, a turminha peso pesado já tá aí, ó, na mesa. Aqui tá... Ai, 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 que ficou com o pratinho vermelho, né, filha? Minha cozinha é meio escura, gente. Aqui não é bem uma cozinha, a copa. A copa é meio escura. Cozinha lá fora. Aqui tá a Isa, que ficou com o pratinho verde. E aqui tá a Leninha, a cara da Leninha. Que ficou com o pratinho azul. Isso mesmo. Tá? Agora, gente, eu vou servir as meninas, tá? Como é muita menina, não dá pra mostrar tudo. Então, eu vou servir, dá papá pra elas e voltamos. Olha só, o papá hoje é macarrão. Eu vou esquentar o macarrão com o macarrão. Eu fiz na hora do almoço e tá ainda frio. E a carninha eu acabei de fazer agora. Olha só, tá até saindo fumaça. Carninha com batata. Não dá pra enxergar lá dentro porque tá bem escuro, né, meninas? Mas é carninha com batata. Então, bom apetite pras gordinhas e já voltamos. Ai, na jarra lá é o suquinho, tá? E já voltamos. Bom, as meninas já comeram. Agora elas estão ali dando atenção, como sempre, pra dona Helena, que sempre tá aprontando alguma. Mamãe pode saber o que tá acontecendo aqui? Hein? O que que tá acontecendo? Nossa, mamãe. A gente vai brincar na balaquinha. Ai, gente, vou ter que ir lá ver, montar uma barraquinha, porque elas estão até doentes por conta de barraquinha. Porque elas foram numa festa de pijama e teve uma barraquinha. Elas querem muito uma barraquinha. Então, gente, vamos lá ver o que que a gente faz pra essas princesas brincarem na barraquinha? Então, vem comigo. Gente, olha só. Eu vou tentar montar aqui no quarto delas uma barraquinha surpresa. Elas estão lá falando, falando, mas eu não falei o que eu ia fazer. Então, gente, aqui tá o lençol, ó. E vamos tentar surpreender essas gordinhas, né? Vamos ver se vai dar certo. Bom, meninas, não ficou lá uma barraquinha muito linda, mas eu acho que elas vão amar. Olha só de frente como que ficou. Olha só. Agora eu vou botar umas coisas pra elas ali embaixo, ó. Mas já tá bom, né, gente? Foi o que eu consegui fazer. Eu sou péssima pra essas coisas. Mas eu acho que elas vão amar. Vamos ver a reação delas? Bom, meninas, e ficou assim. Coloquei tapetinho ali com os brinquedinhos. E agora eu vou buscar uma de cada vez. Meninas, mamãe preparou uma surpresa pra vocês. Feche o olho. Mamãe vai buscar uma de cada vez. Nossa, que legal, mamãe. Nós adoramos a nossa casinha. Eu não adorei. Eu amei a casinha, mamãe. Ficou muito linda. Nossa, eu tô muito feliz, mamãe. Pecada, mamãe. Eu te amo. Você ama muitão. A mamãe também ama vocês. Que bom que vocês gostaram. Né? Olha, gente. Coloquei até uma luz aqui pra elas brincarem. Nossa, agora quero ver essas crianças dormirem depois de montar essa barraquinha que ficou. Na verdade, assim, eu estou suando aqui de tentar montar, trazer essa galerinha pra cá. Mas ficou muito legal. Agora é só deixar elas brincando. Né? Eu vou contar a história do biço papão que mola debaixo da sua tama. Não, eu não quero escutar a história do biço papão. Bú. 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 E ele vai te pegar. Bú. Eu vou contar pra mamãe. Para, Isa. Vamos contar pra mamãe, Isa. Helena, não pode contar a história assim. A Yasmin tem medo, Helena. Não pode. A mamãe vai ficar muito bava. Porque não pode. Vocês são medosas. Tudo medosa. Eu não tenho medo. Você tem medo sim. Depois você corre lá pra cama da mamãe e do papai. Porque eu sei que você tem medo, tá? Sua mentilosa. Você é uma mentilosa. Você é. Não é verdade, Isa? É mesmo. Você tem sim, Helena. Muito, muito medo, tá? Eu não tenho medo de nada, suas bobonas. Eu sou colastrosa. Eu sou muito colastrosa. Não tenho medo de nada. Não, não, não. Bobonas. Mamãe! Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Que gritaria de mamãe é essa? A mamãe não pode nem jantar em sossegada. Que tem que vir aqui com o dia. O que tá acontecendo? Fala, meninas. É a Helena, mamãe. Tá contando histórias de bisopapão debaixo da cama. E eu falei que eu não quero ouvir, mamãe. É, mamãe. Ela não fala. Helena, Helena, cuviteira. Helena, cuviteira. Helena, encrenqueira. O que é que você tem que falar pra sua defesa? Ah, mamãe. Elas são tudo medosas. É só uma tolinha de telor. Hum, Helena. Vamos combinar o seguinte? A mamãe que vai contar uma historinha bem bonitinha de princesa pra vocês. O que vocês acham? Eba! Eu amo estolinha de princesa. Hum. Gente, olha. Sim, não tem como enxergar. Fica também ruim com a luz, mas fica melhor do que se eu não colocar, né? Então, a mamãe vai contar uma historinha bem bonitinha. E daqui a pouco vocês vão escovar os dentinhos. Mamão, tetei. Escovar os dentinhos e... Taminha. Isso mesmo. Ai, eu não quero ir pra caminha. Helena, não tem querer. Se não for pra caminha, amanhã não tem barraquinha. Tá bom, viu? Ó, Helena. Não pode malcriar pra mamãe. Tá bom, de culpa. Gente, então agora eu vou preparar... Contar uma historinha pra essas três, porque a Helena é terrível e tava contando histórias de terror. Ai, a Helena parece muito comigo quando era criança. Eu puxo a orelha dela, mas ela é muito parecida, porque eu era terrível também. Eu adorava contar histórias de terror pra minhas priminhas menores. Depois elas ficavam tudo com medo. Eu era muito danada. Então, gente, eu vou aqui contar uma história de princesa pra elas e já volto. Beijo! Bom, pessoal, tem criançada ficando com sono aqui. Agora é a hora do TT das três pras teres nanarem. Olha só. Elas já estão de chupetinhas e naninhas nas suas mãozinhas. A da Isa é um ursinho. Da Iaia é um ursinho também. E da Helena também é um ursinho. São as minhas três ursinhas fofinhas que vai nanar daqui a pouco. Que delícia! Que silêncio que começa a ficar na casa. E o silêncio começa a reinar. Então, agora eu vou preparar as três mamadeiras das gordinhas irem nanar. Então, agora eu vou preparar as três mamadeiras das minhas gordinhas. Uma. Duas. E... Três. Três. Três mamadeirinhas para as minhas gordinhas, né? Vamos fechar. Não pulem aí! Olha os gatos, gente. Sinto cheiro de leite e vem correndo. E vamos levar para as crianças. Então, agora, gente, estou levando as três mamadeiras para elas aqui. Olha a bagunça do quarto, né? Mas é só amanhã que eu vou arrumar. Gente, a mamadeirinha está pronta. Ninguém nem responde tanto sono. E vou dar uma para cada uma. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa rotininha da noite cheia de bagunça. Como as três gordelícias, Isa, Yasmin e Helena. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E não esquece de deixar o like de vocês, que é muito importante para a gente. Um beijo grande. E até os próximos vídeos. Beijos! Agora, gente, elas vão mamar e vão dormir. Hoje, dentinho, a mamãe teve que escovar até antes. Não teve jeito, porque elas não vão deixar eu escovar os dentinhos. Apesar que elas têm dois dentinhos embaixo só. A mamãe já escovou antes, porque elas vão mamar dormindo. Porque elas brincaram muito. Então, tchau e boa noite! Tchau! Então, vamos apagar as luzes. E olha a zona nesse quarto. Tchau!